A prefeitura de Curitiba está alertando a população que está tendo um pequeno surto de Covid de novo. Lógico, nem se compara com o que aconteceu lá em 2020, 2021, a gente nunca está aqui para fazer sensacionalismo e para ninguém entrar em desespero. Mas, de fato, aumentou o número de casos novos, de 150 para 180 por semana, tem mil casos ativos na cidade e, infelizmente, teve, numa sua semana, quatro mortes por Covid. E o que a prefeitura tem alertado é dizendo que todas essas pessoas que faleceram não estavam com a vacinação em dia. E aqui não é culpar ninguém, mas é lembrar da importância que tem a vacina para que você não venha a ter problemas mais graves caso contraia o vírus. Então, essa semana é a semana do dia de imunização, mas, além do dia de Deus, os postos estão abertos todos os dias até mais tarde. Se você puder, por favor, vá, leve seus filhos, leve as outras pessoas, porque a gente não pode brincar com isso. Todo mundo viu o que dá para a gente ter uma epidemia séria de um vírus como esse. Então, não dá para descuidar. Por favor, todo mundo indo aos postos para a gente não ter, de novo, que passar por uma coisa tão grave. Isso é o mais importante de qualquer coisa na política. E aí E aí Obrigado.